É, rapaziada, sempre é casa de malandro, hein? Quem gosta de pagode, vamos chegar. O samba tá armado. Vamos junto! Quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. É, maçã, doçura, é Maria José. Ela sai no império, corta ela, mangueira e salguerida, brinca no pé. Ela gosta de samba e não é só no carnaval. Ela samba no bala preta, no camisa verde, no via funchal. É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Ela é independente, ela faz o que ela quer. Ela é peda, não peda, nessa negra eu tenho fé. Quem fica sambando aonde? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Maçã, doçura, é Maria José. Ela sai no império, corta ela, mangueira e salguerida, brinca no pé. Ela gosta de samba, ela gosta de samba e não é só no carnaval. Ela samba no bala preta, no camisa verde e no via funchal. É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. É Maria José. Pode dizer nervosa, ela samba demais. É Maria José. E a malandrage, tá todo mundo ligado nela porque ela no pé não é fácil, não. É Maria José. Ela é terrorista no pé. É Maria José. Quem fica sambando na ponta do pé? É Maria José. Oh, quem fica sambando na ponta do pé? Aula de samba do professor Nereu. É Maria José. É Maria José. É Maria José. É Maria José.